Fala combatentes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Já chega destruindo o like, cara, e se inscrevendo no canal, porque muitos de vocês, eu tô ligado, que assistem os vídeos aqui do canal, mas não estão inscritos, hein? Então não faz essa porra não, senão você vai se cagar no seu TAF. Mandinga de guerreiro de selva pra você. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o adjunto de comando, que é uma função exercida pelos subtenentes nos batalhões aí do Exército Brasileiro. Uma função bem interessante que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, né? Porque a gente fala muito sobre as atividades, as funções dos oficiais no Exército Brasileiro. Tem vídeos aqui, entrevistas aqui no canal, várias entrevistas, tem uma playlist aqui no canal só com essas entrevistas com militares e tem algumas entrevistas com militares de outras forças também, tá certo? Mas é importante que você saiba também que existem muitas oportunidades na carreira do sargento, na carreira do praça. E em 2015 o Exército Brasileiro criou essa função, essa função dentro dos batalhões, que é a do adjunto de comando. E o que é que é isso? Eu vou deixar no final do vídeo aqui uma entrevista que foi feita com o adjunto do Exército. Eu acho que ele nem é mais agora o adjunto do Exército, mas essa entrevista foi bem legal porque ela foi feita lá no comecinho quando o Exército decidiu criar em 2015 essa função. Eu me formei na mão, você sabe muito bem, em 2014. Então quando eu cheguei na tropa em 2015, a gente se deparou, eu me deparei com o adjunto de comando do batalhão que eu estava servindo, dos 50 bis já lá. E durante a minha formação a gente não sabia o que era um adjunto de comando. Não foi falado pra gente o que era um adjunto de comando durante a nossa formação porque o Exército estava implantando. Então quando eu cheguei na tropa em 2015 foi que surgiu essa função do adjunto de comando. E esse militar, ele é um subtenente selecionado ali entre os subtenentes do batalhão, no caso de um batalhão, e ele cumpre uma missão. Então é selecionado esse militar dentre os melhores, vamos dizer assim, subtenentes do batalhão. E esse militar é selecionado pra ser um adjunto do comandante. O próprio nome tá dizendo, né? Um adjunto de comando. Ele é principalmente, a sua principal função é de assessorar o comandante do batalhão, principalmente nas questões relacionadas às praças, aos cabos, soldados e sargentos. Então ele é ali um adjunto, uma pessoa que vai estar sempre do lado do comandante pra assessorar ele. Só que logicamente, por estar sempre do lado do comandante, ele acaba assessorando o comandante em outras atividades também, em outras coisas do batalhão, em outras decisões que o comando tem que tomar no batalhão. Afinal de contas, ele é um subtenente que tem larga experiência aí, mais de 30 anos de serviço, e logicamente isso traz um benefício muito grande pro comandante do batalhão, porque ele ganha ali mais dois olhos, né? Pra ajudar ele no gerenciamento de um batalhão, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tá? E essa função, ela existe nas brigadas, tá? Então existe o comandante da brigada, né? Que geralmente é um general de brigada, e existe o adjunto, né? O adjunto de comando do comandante da brigada. E no próprio exército, né? Existe o adjunto de comando do comandante do exército. Então é uma função bem legal aí para os praças, né? Para os sargentos, que podem já estar vislumbrando ao longo da sua carreira seguir essa função, tá? E como eu falei aqui no final do vídeo, eu vou deixar um card, né? Para que você veja o adjunto de comando do exército, né? Eu acredito que ele é ex-adjunto de comando do exército, eu não sei se ele está agora, não tenho certeza, tá? Mas falando sobre essa função, e se você colocar aí no YouTube, se você pesquisar adjunto de comando exército, você vai ver outros vídeos também falando sobre essa função. Então você aí, de repente já está na ESA, ou que está estudando para a ESA, já coloca aí no seu radar essa função, que é uma função bem legal, né? Para os militares que se formam na ESA, chegam a subtenente e podem estar assessorando aí o comando nas suas principais decisões. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Se você quiser deixar suas perguntas aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu faço novos vídeos para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!